No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez falando sobre o retorno, o possível retorno de TT no Grêmio. Muitos falaram que seria mais uma novela, pode ser que seja, pode ser com um final feliz ou com um final triste, né, gurizada? A novela do Douglas Costa teve um começo parecido que ia ser algo feliz, mas no final a gente sabe toda aquela novela que aconteceu sobre os seus casamentos e tudo mais. Porém, o TT gostaria e quer vir para o Grêmio. Eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre essa informação, mas antes eu quero lembrar que o vídeo tá sendo patrocinado pela OneFootball. Isso mesmo, gurizada, a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol, com ele vocês conseguem ver todas as notícias de futebol do mundo. Inclusive, saber quando vai chegar alguém no Grêmio, vocês conseguem ver diretamente no seu celular. E, obviamente, né, acompanhar as tabelas, os jogos, tudo sobre o Grêmio e qualquer time do Brasil e do mundo, beleza? Pra baixar, pode baixar aí botando o seu celular na frente da tela, aqui no QR Code. Ou então, podem clicar no link que está aqui na descrição. OneFootball é de graça pra Android e também aí pra iPhone. É só baixar gratuitamente. Vamos lá, continuando então, gurizada. O vídeo hoje, mega rápido, só pra trazer essa informação que vem do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. É de que o Grêmio abriu negociações pra repatriar o atacante TT, que hoje está lá no Shakhtar Donetsk. Ele está lá no time, né, da Ucrânia, pra quem não sabe, tá havendo uma guerra e tal, tal. Então, tem alguns jogadores que estão retornando para o Brasil. Não quero falar muito, me aprofundar em questões políticas, aqui no YouTube não dá pra falar muito. Mas, enfim, dê uma pesquisada quem não sabe. O empresário do jogador, que é o mesmo do Ferreirinha, o Pablo Bueno, ele está reunido com os dirigentes do Grêmio pra tratar dessa contratação, né, do TT para o Grêmio. Contratação, obviamente, por empréstimo. Os dirigentes afirmam que está em estágio inicial. Tudo indica que ambas partes desejam que essa negociação se concretize. Gurizada, ter o TT pra jogar nesse time do Grêmio, na Série B, vai ser... Vai cair como uma luva, velho. O Grêmio não conseguiria trazer um outro jogador com o nível do TT, hoje, pra fazer ali o ataque tricolor. Então, imagina, cara, o TT jogando no Brasil, jogando no Grêmio, numa Série B, o jogador que não teve oportunidades de jogar aqui no profissional, ele começou na base do Grêmio e foi vendido muito cedo ali pro Shakhtar, e hoje ele tem essa chance de retornar por conta aí dos motivos, né, da guerra e tudo mais. E alguns jogadores estão sendo emprestados pra virem ao Brasil. E o TT tem muito desejo de voltar para o Grêmio, pra fazer o que não conseguiu fazer quando ele estava aqui, que é jogar no time profissional, no time titular ali do tricolor. Vamos aguardar se isso acontecer, cara. Vai ser ótimo para todos, tanto para o jogador, como para o Grêmio, como para o torcedor, como para o empresário, pra todo mundo. Então, vamos aguardar, pode ser uma novela, pode não dar em nada, pode dar em tudo, a gente vai saber em breve. Então, aqui no canal, eu vou estar sempre trazendo as atualizações pra vocês. Curitado, outra coisa, eu vou estar abrindo agora, mano, nesse exato momento, uma live jogando FIFA, isso mesmo, com o Grêmio. A gente vai fazer algumas contratações, inclusive o TT vai ser o jogador que eu vou estar contratando, vou tentar, né, contratar já o TT pra gente jogar no FIFA, vou começar o modo carreira, lá na Boia, boia.live.noteg, o link vai estar no comentário fixado, beleza? Então, espero vocês lá pra gente trocar uma ideia, resenhar e tudo mais. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, falou, fui!